Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal. Estou aqui com a modelo Liz, dá uma olhada no rosto dela. Olha o cabelo, cabelão. Liz, como você gostaria que eu fizesse o corte? Eu gostaria de tirar um palmo e que você fizesse o que você acha comigo. Vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Pode ver que ela tem um bico aqui na parte superior, uma linha bem inclinada na parte superior. Quem tem esse formato de rosto precisa de volume na parte superior, onde tem essa inclinação. Observa que ela tem uma inclinação, ela precisa de volume aqui para preencher essa inclinação. Observa que o cabelo dela é muito grande, tem volume na parte inferior, mas não tem volume na parte superior. Observa que o cabelo é bem liso. Então ela quer tirar um palmo, mais ou menos. Então vou tirar toda essa ponta, vou tirar em linha reta e vou desfiar ele todo, começando mais ou menos na direção da breira, para dar mais movimento e dar um pouquinho de volume na parte superior, tá bom? Então vamos lá. Se você gostar do vídeo, não esquece de compartilhar. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa aqui o sininho para você receber todo o nosso material. E solta a vinheta. É isso aí pessoal, vamos lá então. Como eu tinha falado no começo sobre o rosto dela, que é um hexagonal, eu vou dar um pouquinho de volume na parte superior desse cabelo. E a liso que é cortar um palmo. Um palmo é mais ou menos aqui. Então eu vou cortar e dar uma boa desfiada, para dar mais vida nesse corte. Então o cabelo sem vida, está muito reto. Então eu vou trabalhar uma linha de cima para baixo, para ficar com aquele cabelo com mais movimento, tá bom? Lembrando vocês, que o cabelo dela é natural, parece que tem luz, né? Mas é natural. Cabelo muito bonito. Eu quero mostrar a frontal desse cabelo. Olha só. Essa parte superior, a frontal, está mais curta. Então se esse cabelo está mais curto na frontal, eu não vou precisar dividir vários pontos para eu fazer esse corte. Eu vou trabalhar em duas mechas. Vou fazer um corte massa. Eu sei que tem muitos cabeleireiros para fazer um corte, e vai dividir em várias mechas e ângulos assim, assim não. Vou trabalhar uma massa na parte inferior, e uma massa na parte superior. Cortar esse cabelo o mais rápido possível. Tá bom? Eu vou pegar o pente. Cadê meu pente. Como a parte frontal está mais curta, eu vou dividir na horizontal, em toda a extensão da cabeça, uma linha horizontal. Observa que não tem segredo. Eu vou prender essa parte superior. Abaixa bem a cabeça. Tá bom assim. Eu peço a cliente para baixar um pouco a cabeça. Vou pentear toda a massa do cabelo para trás. Como a frontal está mais curta, eu não preciso ficar dividindo várias mechas. Ela pediu um palmo, minha mão é pequena, ó, aqui. Eu gosto sempre de mostrar para a cliente. Isso é um palmo, tá bom? Pode ser? Pode. Não vai se arrepender? Não. Pronto. Pode abaixar reto assim. Eu tenho certeza que vai ficar mais bonito esse cabelo, viu? Isso é. Pode ficar tranquilo. Trabalhei uma linha reta. Aqui está um palmo. Um pouco mais assim. Mais um corte. Eu vou pentear bem. Eu vou seguir essa mecha guia que eu já cortei. Sempre trazendo a massa do cabelo em zero grau, ó. Vou observar. Aqui está. Aqui, eu vou cortar. Vou dividir no meio da frontal até o topo. Essa divisão. Depois eu vou dividir no canto da orelha. Ó. A do direito. No canto da orelha. Pessoal, sabe qual que é o segredo do corte de cabelo? O segredo é você identificar o que a cliente quer. Depois você identificou. Você entendeu. O modelo do corte que ela quer. Aí sim você vai dar. A sua opinião. Ó. Mais uma divisão. No canto da orelha. Vou pentear toda essa massa para trás. Já deixei uma linha reta aqui, ó. Eu só vou só acertar. Pedi a cliente para abaixar. Ver se tem... Alguma mechinha passando. E vou acertar as pontas. Tirei todas as pontinhas. Desejadas aqui. Já ficou reto. Olha só. Agora eu vou pedir a cliente para ficar com a cabeça reta. Vou dividir... Toda a extensão da cabeça... Na vertical, ó. Mais ou menos uma mecha... Da espessura de um dedo. Talvez até menos. Olha só. Vou começar mais ou menos na direção do pescoço. Essa direção. E vou desfiar... Sem abrir e fechar a tesoura. Só correr a tesoura na mecha. Beleza. Agora a continuação. Divido as mechas na vertical. Mais ou menos na espessura de um dedo. Ou talvez meio dedo. E vou cortando. Continuação. O segredo é correr a tesoura... Jogando a ponta para fora. Como se fosse uma meia lua. Está entendendo aí, pessoal? Se estiver entendendo... É só colocar nos comentários... Se vocês estão gostando... Se tem alguma dúvida... Se está entendendo sobre a posição da tesoura... Por que a meia lua... A meia lua... Porque o cabelo ficava um pouco para fora... Quando secava. Ter o cabelo desfiado para fora. Geralmente, quem trabalha com corte em massa... Que é o corte programado... Você tem uma habilidade melhor para você fazer os cortes. Olha... É isso aqui. Olha... É... Por câmera... Filma... Pessoal, a cor do cabelo dela é linda. É uma cor natural. Não tem coloração. É vigia esse cabelo. É isso? É vigia? É. E você sempre usou ele longo assim? Sim, sempre. Teve um ano que eu cortei chanel para doar... Só que cresceu bem rápido. Cresceu rápido. Cresceu rápido. Você fez chanel de bico ou chanel reto? Chanel reto. Porque, como eu fui doar, eu só cortei no rabo de cavalo. Ah, entendi. Bonito o cabelo. Imagina esse cabelo... É... Com coloração ruiva. Não vai fazer isso. Eu só estou dando uma dica aqui. Mais para frente. Quando você tiver aí uns... Trinta anos. É novinha, né? Tem quantos anos? Dezessete anos. Dezessete anos. Novinha. Ela não quer que diminui a parte frontal. Então, eu vou dar só uma boa desfiada. Para ficar no mesmo comprimento. Agora está assim. Vou começar mais ou menos na direção do pescoço. Eu vou começar mais ou menos na direção do pescoço. Não vou cortar toda a mecha. Só vou dar uma desfiada. É isso aí. Agora o lado esquerdo. Lado esquerdo da frontal. Continuação. Sempre a divisão na vertical. Dá mais vida nesse cabelo. Ela chegou aqui parecendo uma santinha. Não é isso? Na frontal tem que tomar muito cuidado. Porque ela não quer que diminui muito. Levanta assim a cabeça. Eu gosto de dividir mais ou menos na frente da orelha. Na parte frontal da orelha. Eu trago mais ou menos uns... Trinta e cinco graus. Assim, ó. E vou dar uma desfiada. Beleza. Desfiei. Agora eu vou usar outra técnica. Pra dar mais movimento nesse cabelo, pessoal. Pessoal, observa. Essa parte frontal. Pra eu desfiar. Eu tenho que pegar a mecha nessa direção. E cortar assim, ó. Com a tesoura nessa posição. Aí eu vou fechar essa mecha. Ela vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer essa curva pra dentro. Do outro lado. Do lado esquerdo. Eu tenho que dividir a mesma coisa que eu dividi. No lado direito. Vou posicionar assim, ó. A mecha. E vou colocar a tesoura ao contrário, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu não posso cortar assim, ó. Senão a mecha vai ficar... É... Abrindo pra cá. Essa mecha eu quero que ela abri pra frente. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Assim. Aí ela vai fazer essa abertura aqui, ó. Vamos lá. Mostrar pra vocês aqui, ó. Segurei assim. Peguei assim, ó. Ó. Olha como ela vai fechar pra dentro, lá. Tá vendo, ó. Ó. As mechinhas fechando pra dentro. Essa aqui também pra dentro. Beleza? Agora, vou usar a outra técnica pra dar mais movimento nesse cabelo. Ele tá um pouquinho pesado ainda. Só na parte de trás. Aqui da nuca. Abaixa um pouquinho só. Vou pegar toda a mecha. Ó. Uma massa grande. E vou correr a tesoura de cima para baixo sem abrir e fechar a tesoura. Só assim, ó. Devagar. Soltei essa mecha. Vou pegar essa do meio. Pra o cabelo não ficar marcado. Tesoura fio navalha. Não pode ser tesoura fio a laser. Senão ela vai travar a lâmina e não vai cortar. Dividir em três mechas. Beleza? Agora eu vou secar esse cabelo e mostrar pra vocês. Ele tá muito molhado, ó. Vou secar mais ou menos uns 80%, 100%. Tudo bem? Olha só, pessoal. Eu vou... Tô finalizando ele batendo assim, ó. Eu ligo o secador. Ligo no quente. Depois eu coloco no frio. Pra eu mostrar o posto pra vocês. Ó, no quente. Depois eu vou colocar o frio agora. Apertei o botão no frio. Ó, dá pra ver melhor o posto. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só que legal. Olha só esse corte. Que lindo. Apertei o botão. Tudo desfiado. Deu mais movimento. Eu vou pedir pra ela se levantar. Peraí. Olha só como deu vida pro cabelo. Como ficou mais desfiado. Gostaram, pessoal? Vou mostrar a frontal. Pode sentar. parte da frente. Olha só. Como ficou. Como ficou. Gostaram? Não esqueça de compartilhar. Você que não é inscrito no canal. Se inscreva. E ative aí o sininho. Pra gente continuar com esses cortes maravilhosos. Tá bom? Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.